A partir de hoje, os fabricantes de colchões devem obedecer algumas regras de qualidade para colocar os produtos à venda. E o selo do Inmetro será obrigatório em todas as peças. Parece fácil, mas comprar colchão costuma dar trabalho. A gente vem procurando, mas a gente vem procurando qualidade e conforto. Por isso dá um pouco de trabalho. E aí como você faz para escolher? Então, a gente deita a palpa para ver se é macio, se é confortável e assim a gente vai. Além do desconforto, uma noite mal dormida pode causar dores de cabeça, musculares e nas costas. Por isso que é tão importante saber escolher bem o seu colchão. E a partir de agora, essa compra vai ficar mais fácil. Fabricantes de colchões de espuma vão ter que seguir normas rígidas, estabelecidas pelo Inmetro, que determinam as dimensões, a rigidez e a vida útil, por exemplo. Esses produtos vão passar por inspeções e receber um selo de qualidade. Assim, os consumidores vão poder dormir mais tranquilos. O último teste feito pelo Inmetro mostrou que quase 70% dos produtos vendidos no Brasil não atendiam às regras descritas nas embalagens. Com as novas normas, fiscais do Instituto de Pesos e Medidas e do Inmetro vão fiscalizar as fábricas. Os comerciantes vão ter prazo maior para se adequar. Fica um intervalo de 18 meses para escoar esse produto que não atende a norma no mercado. E em fevereiro de 2015, entra em vigor para o comércio. Esta fábrica em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, foi uma das primeiras do país a seguir o padrão de qualidade. Nós estamos simulando o uso de cinco anos do colchão ou dessa espuma. Então a gente consegue ver quanto ela vai durar, se ela está de acordo com a maior brasileira. Dona Divina sabe bem as consequências de uma escolha mal feita. Há 10 anos teve inflamação na coluna e passou por cirurgia. Dois colchões errados só pioraram a situação. Ela só acertou na terceira tentativa. E agora sabe o que é dormir bem e a noite toda. Ah, deitar nesse colchão aqui é uma maravilha, é uma delícia isso daqui.